Aí, o camisa 10 da equipe do Brasil de Pelotas, o jogador Leandro Leite, era o camisa 100 O Leandro Leite Tem bolinha na tela, onde será o gol? Lá vem o time do Brasil, Gustavo Papa bateu, feito! Gol! Gol! Brasil chega lá com Gustavo Papa, camisa 99 O artilheiro falava, caiu para a perna esquerda, mandou, veio, colocou a bola na rede Aperta o placar do Bento Freitas em Pelotas